Tava de caô dentro do meu carro Chegou desconhecido e o garoto Me chamando pro arrocha no ladalho Partimos com meu corte Piseiro com as gurias e os cabras Vem quadriculado com chapéu de vaqueiro Pessorunava que joga pequeníssima A vara que errava Chegando lá só tinha calangu Mas o que chamava mais vinha atenção A cangária que era só situação Meu bom, era uma chinesa havaiana La 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 Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Tava de caô dentro do meu carro Chegou desconhecido e o garoto Me chamando pro arrocha no ladalho Partimos com meu corte Piseiro com as gurias e os cabras Vem quadriculado com chapéu de vaqueiro Pensando na vaca e joga Pinto que teme-se, marra, vara, quer rala Chegou lá só tinha calango Mas o que chamava Mas a minha atenção era a cangária que era só sensação Meu bom, era uma chinesa havaiana La 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 Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Arrocha, arrocha, chinesa havaiana Arrocha, arrocha, chinesa havaiana